Biscoito montanha-russa, perfeito para o seu café da manhã. Depois que aprendi essa receita, nunca mais fui na padaria. E, para nossa receita, vamos precisar de 3 ovos inteiros. Vamos adicionar aqui, no liquidificador. Vamos precisar também, de 2 xícaras de polvilho doce, pode ser também, o polvilho azedo. Agora, meio copo americano de leite, e uma pitada de sal, a quantidade de sal, é a gosto. E para finalizar, vamos adicionar meia xícara de óleo. Agora, é só bater tudo muito bem. Essa receita é deliciosa, e é perfeita, para o seu café da manhã, além de fácil, é muito econômica. E pessoal, eu peço, que no fim do vídeo, me dê uma nota de 0 a 10. A sua avaliação é muito importante, gosto de saber o que estão achando, dos nossos vídeos. E a nossa massa, já está pronta. Agora, com uma forma, já untada com óleo, vamos transferir essa massa. Não tem segredo nenhum, essa receita é muito fácil de fazer, tenho certeza que você vai amar o resultado. E me conta, de qual cidade me assiste? Eu amo saber, até onde os meus vídeos estão chegando. Me conta, que acabando aqui, vou estar te enviando um super beijo, e um grande abraço. Em seguida, vou adicionar queijo ralado. Para dar um gostinho ainda melhor, no nosso biscoito, mas é opcional. E agora, é só levar no forno pré-aquecido, por uns 15 minutinhos, depende também de cada forno. E aqui, já está pronto, olha só esse resultado. E o porquê, desse biscoito ser chamado de montanha-russa? Ele é chamado assim, porque faz essas montanhas, assim. E como eu falei para vocês, vocês podem estar usando polvilho azedo, ou polvilho doce. O polvilho azedo, vai acabar ficando com menos montanhas, mas ficará delicioso igual. Gente, esse biscoito é uma delícia, o sabor é maravilhoso, é uma receita deliciosa para o seu café da manhã, e isso com um cafezinho fica maravilhoso. Faça essa receita aí na sua casa, que eu tenho certeza, que você vai amar. Me conta, você costuma fazer receitas caseiras? Ou prefere comprar pronto? Eu, amo o sabor de uma receitinha feita por mim mesma. E também amo o cheirinho de biscoito, quentinho, recém tirado do fogo. Me conta que tipo de receita gostaria de ver por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Ah, não esquece de deixar a minha nota, e de falar de qual cidade está me assistindo. Fiquem com Deus, um abraço.